Galera, começando aí a nossa dia da lua de sangue, tá? Hoje é décimo segundo a lua de sangue e vamos ver essas armadilhas vão funcionar. Vamos fazer... Eu preciso fazer o quê? Aqui, tem blindado. É isso que eu precisava. Munição tem aqui? Tem ferro, aço. Então vamos lá, na base. Colocar os blindados. Munição. Como é que a gente tá de munição? Vamos ver agora. Nós temos exatamente 1.700 quase balas de 762. Temos de 12. Estamos com aproximadamente 2.000. O que eu vou fazer aqui na 12 é colocar a modificação nela. Não, tá bom. Nesse aqui dá pra colocar alguma modificação boa? De tão boa eu já tenho, beleza. Ok, galera. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Vamos passar as munições lá pra nossa base. Vou levar já já as munições de torreta. Eu preciso de bala de 9mm. Pra quê? Pra colocar as balas de 9mm na armadilha de 9mm. Eu criei, tá? Dá pra colocar... A mira de 9mm. A mira reflexiva. Na 12. Vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que fica. Ficou melhor? E aí? Com ou sem? Vamos lá, galera. Me diz aí. Com ou sem? Acho que sem fica melhor, né? Fica mais aberto. Dá pra ver melhor. 100. Vamos fazer bala de 9mm. Vamos lá. Faz aqui. Dá pra fazer 600. Então faz 350 desse lado. Demora 12 minutos. E aqui faz 9mm. Dá pra fazer a munição AP. Qual a diferença da AP? A AP é mais perfurante, né, cara? Ah! Isso aqui dá mais dano. Contra a armadura pesada. Então vou fazer essa. Fazer essa daqui, ó. AP. Gasta quase a mesma coisa. A diferença é a AP. Fazer um pouco dos dois. Aliás, vou fazer tudo logo de 9. Molotov agora não explode quando cai no chão. Nova atualização. Trouxe isso. Felizmente. Cara, eu tô com o nível... Eu aumentei o nível ontem. Aumentei. Eu consigo fazer uma M60 melhor? Pra fazer uma... Nível 2? Cara, eu consigo. Mas é nível 1. Como é que eu faço pra upar o nível de M60? Eu tenho que aprender... O... Peraí. Metralhadora, né? Metralhador. Fabrique metralhadoras ruins de qualidade 2. Acho que ele vai fazer isso aqui, né, cara? Ah, não. Mas isso aqui desbloqueia a AK. Não. Bom, não sei como é que vai ser. Se eu... Se eu poder fazer a sua AK, não vai valer a pena, não. Eu tô usando a M60, cara. É melhor. Valor de sangue. Ele é mais... Ele dá mais tiro. Bom, muito bem. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer uma proteção. Como vocês estão percebendo. É... Na região aqui da nossa... Da nossa... Metralhadora torreta. Dos dois lados, pra não quebrarem. Pra não ter o cuspe. Diminuir a chance de quebrar com o cuspe vindo da lateral. Entendeu? Somente isso. E aqui, pra não estragarem o interruptor também. O ácido não cair aqui. Bom. E aqui eu podia botar mais um blindadinho também. Bota um blindadinho aqui também. Segurar. Bota um outro aqui também. A gente quebra. Bota aqui também. Todo jogo tá como. E aqui também. Um outro blindado. E... Eu espero que agora... A gente vai matar os urubus... Aqui da lateral. Beleza? Espero que... Segure. E aqui... Opa! Tem spoiler aqui de algum zumbi que morreu. Dinheiro. Ah, tá ligado. Esqueci de desligar. Bom. Ahn... Tudo esquematizado já. Faltam... Nossa plantação já tá quase nascendo tudo. Vou plantar mais milho. Né? Agora, blindagem. Tá safe. Eu tinha que fazer uma rampa de acesso aqui em cima. Seria interessante... Fazer uma rampa aqui... Da seguinte forma. Uma rampa de madeira. Porque se eu... Quiser acessar... Um helicóptero... Ele sobe. Acho que assim vai funcionar. Ah, é. Eu disse algo sobre os arames. Boa. Bem lembrado, mano. Bem lembrado. Obrigado. Serra de arame. Isso. Isso que tá faltando. Bem lembrado. Bem lembrado. É... Arame... Seria caderno farpado. É isso aí. Faz umas 10 aqui pra ver se vai funcionar. Muito bem. Então vamos lá. É... Ver se eu consigo colocar os arames aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Aqui embaixo não tá cabendo. Como vocês estão percebendo. Cabe aqui. Cara, dá pra colocar em tudo. Vai ficar um pouco estranho. Vai. Mas tudo bem. Vai atrasar pra caramba. Isso é importante. Importante atrasar o zumbi. Caramba. Importante atrasar a zumbizada. Isso aqui quebra rapidinho, mas dá uma segurada o tempo que é possível. Aqui é o azul de sangue. É agora. Daqui a... 9 horas do jogo. Dá alguns minutos pra gente. Galera, mais alguma coisa que eu tô esquecendo de fazer? Arames, ok. Cercas, ok. Armadilhas, ok. Armadilha de 9 milímetros. Vamos ligar tudo pra gente ver, ó. Vamos ligar tudo. Ligo gerador. Gerador ligado. Agora vamos ligar as lâminas. Lâminas ligadas. Agora vamos ligar a torreta. Ligada. Vamos botar a mira dela. Tá pra cá. Acho que foi, né? Vou pegar a munição de 9 e já colocar ali dentro. Peraí, deixa eu desbloquear. Coloca as munições aqui. Vamos com 600 balas de 9 milímetros ali. Bastante munição. Isso aqui eu posso pegar pra cá. Isso aqui pode reciclar, não pode? Muito bem. Ah, pegar o helicóptero e posicionar ele pra fuga. Isso. Tá vazio ele? Deixa eu dar uma olhada. Nossa, tá cheio de coisa, cara. Nossa. Tá cheio de coisa aqui nesse... Vamos pegar. Ele pode ter que estar vazio pra poder carregar. Pra quando vir daquele prédio do deserto, tá ligado? Leva pote de XP. Ah! O negócio de XP. Vovô, não sei o quê. Tem uma instalação de arma aqui. Boa. Barulho? Não. Não interessa. Não interessa barulho. Não. Não tem modificação. Não. Ah, esse aqui. Aumenta a precisão, manuseio. Não, mas esse aqui é o mirar. Ó, tudo bem. Não tem muita modificação aqui, não. Maravilha, maravilha. Ah, mas aqui te reparo. Vamos levar mais uns pra reparar. As torretas estão aqui. Boa. Muito bem, galera. Muito bem, galera. Milho tá criado. Tá tudo cozido aqui. Vamos levar essa comida aqui toda. Vamos comer esse milho. Tá me levando mais um presunto. É, acho que a fome vai ter que segurar, né? Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Vamos já reparar. Como é que vai ser o esquema, então? A torreta vai... Ih, caralho. Ó. Ih. A torreta. Eita, troll. Vai ficar uma aqui. E a outra aqui. E aí, a quinta... Terceira, quer dizer? Vai ficar aqui. Então vamos pegar as melhores munições... Da recarrega. Falta aqui. Falta aqui. Peraí, tem que tirar essa munição precária dela. Pegar o gyrocoptero. Tudo pronto aqui no teto. Tudo blindado. Tudo blindadão. Tá. Isso aqui é... Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Uf. Tá. Vambora, galera. Vamos pegar o gyrocoptero na mão. Bota a gasolina logo nele. Pega ele. Bota no bolso de trás. Ó, tá chegando, hein? Vamos botar aqui de aço. Pra não ter problema. Tamo quase pra reparar também? Tamo. Deixa um pouquinho de aço aqui. Beleza? Beleza. Então é isso, galera. Tudo reparado. A gaiola. Tá. Beleza. Pronto. Quebrar essa aço aqui. Muito bem. Aqui tá blindado pro... Pra os... Os... Os bichinhos não quebrarem. Acho que é tudo, gente. Se eu tô esquecendo mais alguma coisa, eu não sei agora. Eu acho que tá tudo já. Tá tudo já. Comida aqui vai ficar... Um pouco pendente aí. Mas a gente tá de boa. Tem mais uma comida aqui. Eu posso pegar um pouco mais de... Bota o gyrocóptomo... Não, o gyrocóptomo ele vai servir só na hora da saída. O que vai acontecer? Na hora da saída, se der algum pau aqui... O gyrocóptomo tá no meu bolso. Eu pego ele aqui. Coloco ele aqui assim. E... Já vou embora, entendeu? Ou boto ele aqui. O ideal seria botar ele aqui assim. Ó, bota ele aqui e sai, ó. E sai, tá ligado? Aqui é a saída extra. Torchão redonda, não boto mais não. Não boto mais porque... Eu só atiro no zumbi daqui de dentro. Eu vou botar... É melhor com a mira ou sem mira, galera? Mira holográfica ou mira... Mira 2x? Boa pergunta agora, hein? Vou pegar um pouco mais de comida aqui que tiver. Sei lá, mano. Vou pegar esse mel aqui. Mel da comida também? Tinha um mel aqui. Mel da comida. Da onde de comida? Vou pegar esse mel. Porque a parada tomou ele. Tá muito perto pra 2x. Eu também tô achando. Então vou pegar essa holográfica. Que aí, ó. Dá pra modificar assim, ó. Modifica. Fica melhor assim, não fica? Ó. Fica melhor. Muito bem. Tô com mais de 6 mil balas aqui na mão. Tem mais tanto ali também. Então, tamo de boa, cara. Como é que tá aqui, ó. Tudo de boa. Ferro. Ferro. Reporçando aqui esses ferros todos. Ligo o motor. Então, como é que tá funcionando isso aqui, ó. Tô botando o gerador ligado na armadilha de lâmina. E na armadilha de tiro. Como é que vai ser? Armadilha de lâmina. É quando chega... Eu posso deixar ela desligada. Desligo ela pra não gastar. E deixo as torretas. Quando vier demolidor, eu ligo ela. Entendeu? E aí posso... Aí desligo isso aqui. Vai ser meio complicado, tá ligado? Vai ser uma parada... Vai ser... Ó. Tá ligado? Vai ser radical. Mas vamos tentar, né? Galera, dor de sangue chegou. Vai começar. Vambora. Vambora. Vambora, zumbis. Vambora, zumbisado. Vambora. Vamos ver como vai ser isso. Eu espero que não esteja tirando a minha armadilha de lâmina. Estou cuspindo aqui Liga a armadilha agora Olha só maluco Está cortando geral Cortem, cortem as cabeças Tritura Está funcionando, beleza Bota Vou fazer um teste galera, para ver se eu consigo Opa olha o aço, esse aço que é fogo O FPS cara, abaixa demais aqui no jogo Trinta e cinco Dezoito Estou me cuspindo da onde cara Acabou a energia Bota Bota Sem nome, não estou nem ligando o nome ainda Estamos no tiro Vamos ver só com essa Sabe o que acontece, meu CPU nem está sobrecarregado Está cinquenta por cento cara, nem está sobrecarregado o CPU É alguma coisa do jogo de utilização mesmo Repara isso Está acabando as balas, está acabando as balas Estou cegastando, estou cegastando Estou cegastando Estou ligando agora Porta geral Já cai Agora aqui Recarrega Esse aqui é um teste para deixar a base tudo automatizada depois Olha o gordão ali Já liga Desliga 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 Bota Boa 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 Aqui vai acabar a bala já já Nove litros Tem ácido aqui ó Deixa eu fechar aqui para não estragar Tem algum cuspidor cuspindo Opa, já está aqui já Ah, acabou nove meninos Meu Deus cara Está travando muito meu irmão Liga a lâmina Está travando muito Quebrou a lâmina Quebrou a lâmina Quebrou a lâmina Quebraram as lâminas galera Quebrou a lâmina Está ligado Quebrou a lâmina Bom Bom, deixa aqui então Repara esse Carrega esse Bota aqui agora Carrega Vai Carrega agora Segura Segura Não dá para reparar por cima Poderia ser uma boa ideia Fazer alguma coisa para reparar por cima Agora não tem como Eu acho que é sucato Para estar destruindo não A torreta Bom, as torretas estão aguentando na porradaria Tá ligado? Nove meninos tem que fazer mais balas Acabou as balas dela Próxima passa mais balas para ela Ah A da frente está funcionando A lâmina da frente está funcionando Está vendo? Está funcionando Parou de funcionar agora E aí Carrega Não 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 Homem de 12 Ela pode ser atirada pelos 9mm Pode ser, 9mm pode ter atirado nela Opa, caraca Um banho de ácido Para deixar a pele Mais retocada Um banho de ácido Repara aqui Carrega Vamos, segura Repara isso aqui agora O FPS está algo absurdo O FPS está absurdamente absurdo Embaixo Nossa senhora Nem chama o bomba Nem chama o bomba Daqui a pouco ele chega Valeu McLuhan Segura O que você está fazendo aqui? Repara, repara 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 O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Carrega 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 Dessa vez não é demolidor, né? Não chegou ainda A minha 12 está com um negócio de antirradioatividade O cara toma um tiro da 12 E fica 90 segundos sem recuperar a vida radioativa Dez Antirradioatacions Minha perna é quebrada? Como, caralho? Como que minha perna quebrou? Como? Pô, custidão? What the fuck? Minha perna quebrou, cara? Ok! Esse é tenso, esse é tenso, esse é tenso. Na cabeça, caralho. Na cabeça. Morreu? Matou, matou, matou. Onde que ele explodisse? Chegou bomba, chegou bomba. Uh, consegui matar a bomba. Onde que ele explodisse, galera? Meu Deus, que perigo. Repara-se aqui. Vai fast, tá uma delícia. Fuck! Ah, bomba, ajudi. Uh, boa. A base segurou, hein? Uma leva. Faz a armadilha e faz pro saco. Esse bomba é um perigo, cara. Não é moral. Repara. Meu Deus. Mora, falta uma hora ainda, hein? Da parte. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai Isso que vem aqui é o fogo 15 FPS, galera 15 FPS, tá muito baixo Oh, bomba, bomba, bomba Na cabeça, na cabeça, na cabeça Na cabeça, na cabeça, na cabeça Matamos, matamos Não, morreu, na cabeça Matamos, matamos, matamos Caralho, não morre, filho da mãe Morreu, morreu Bomba Carrega logo Dois bomba Uh A gente matou ele antes Ele explodiu ou não explodiu Ele explodiu Conseguimos sobreviver A cabeça, na segunda luta de sangue Essa foi bem tensa Vamos de doze agora Pra acabar com a avançada O FPS agora voltou A 30 Versus 15 Matamos Matamos Explodiram minhas armadilhas Agora tem que ver o estrago O que aconteceu, tá ligado? Vou botar o óculos da sorte aqui Bom, GG, cara Sobrevivemos Mas agora A base tá ficando Cada vez mais sinistra E sobreviver Ih, caralho Perdi as munições Algumas munições aqui Que eu tinha guardado Bom, ainda bem que eu peguei a maioria A caixa estourou Acho que na explosão Foi tudo, hein Acho que foi a explosão Perdi algumas munições Torreta Vamos desligar a cerca O que é isso que tá chegando aí? Atrasado Tem um atrasado chegando aí Atrasado do Enem Botar aqui as munições Aqui também não precisa agora, não Aqui também não Aqui também não Aqui vai Tá chegando uma horda atrasada Ih, minha escada quebrou Olha só, cara Que coisa, hein É, a caixa de loot não pode ficar ali exposta Já percebi isso Tem que botar ela no fundo Como um baú Igual para os outros Olá Tudo bem com você? Muito bem Vamos pegar o loot de todo mundo Ferro Dinheiro Cacinha de bicicleta Já sabe fazer isso Comidas é bom Água Missão Livro de armadilha de atórios Já tem Dinheiro Para fazer munição Vamos ver aqui Machado nível 6 Vamos gerar aqui Capacete nível 3 Comida de gato Machado nível 6 Que a gente tem 1 e 5 Ah, que coisa boa Comida Mais aço Munição Munição Água Dardo O que é isso aqui? Modificação de extensor de cano Legal Vamos sem espaço Vamos comer Alguma coisa Vamos ver aqui Olha só Gatilho de modificação De cima Automático Legal A gente pode Ata cara Pronto Tô com radiação, né? Pode criar Comida Hum Bom Deixa eu matar esse zumbi aqui Para a gente ver O efeito da base Bom, é o seguinte, galera A base segurou Uma explosão Matamos dois Bombers Não sei se o nome dele Demolidores Agora O demolidor Eu tinha a impressão Que ele tinha explodido Aqui Ele não explodiu Ele ia explodir Pô, a gente conseguiu Segurar na hora Então como é que vai ser? Aqui tá inteiro Vamos reparar Ficou com 500 Aqui não tomou quase dano Significativo As explosões Do bomber A explosão Foi bem iniciada Aqui 5 mil de dano Mais ou menos Explodiu As armadilhas Como era de esperar Agora Uma coisa Que eu percebi E eu vou ter que ver Isso Isso é técnico Não tem como No jogo O jogo Tá com Uma utilização Baixa Ou seja Agora tô jogando Você pode ver Aqui em cima É 60 FPS Na outra vez Do Alpha 18 Eu não jogava Com o dobro De zumbi Na Lua de Sang Eu gosto De jogar Com mais zumbi Porque dá mais dificuldade Só que com esse FPS Todo eu não sei O que eu faço Cara Eu não sei O que eu faço Se eu faço Uma base Mais alta Porque aí eu fico Longe dos zumbis Eu consigo ter menos O jogo tem menos Informação gráfica Porque nessa vez Cara Todo zumbi Vai na minha frente Então Você imagina Uma porrada De Interesse artificial Você não tem que pensar Da mesma hora Eu não sei O que eu faço Agora O FPS É a quantidade De zumbi Mais luz Do choque Torreta Tem luz Tem zumbi Tem tiro Tudo acontecendo O choque Da queda de FPS Eu não vou tirar o choque Porque é uma ferramenta Interessante Eu não sei O que eu faço Cara Porque olha só Se a gente for As opções Do jogo Eu dobrei A quantidade de zumbi Talvez eu volte Para o número padrão De zumbi Do jogo O padrão deles Porque eu dupliquei Tem como botar Um pouco menos Do dobro Vou tomar o mel Para curar A nossa Até a live É O FPS Acabou para 10 Fica muito louco De jogar Mas isso é uma coisa Técnica Eu digo Técnico Do jogo Tem Bom E a base Mas a base segurou O que eu fiquei feliz Que a base segurou A base está segurando Só que Está tendo um problema Os zumbis Explosivos A gente consegue matá-los Só que As armadilhas De choque Com o tempo Elas vão quebrando Quebraram Não quebraram Não Até que aguentou A armadilha de choque Até que aguentou Diminuir Diminuir o campo De visão Eu diminui Enfim É isso Então sim A base está boa Não precisa sair Nem nada Quase que o zumbis Demolidor explode Na nossa cara Eu não sei se a gente A morrer ali Ou não Realmente é uma coisa Que eu não sei Porque o dano Dá em 5 quadrados De distância Isso é um problema Vamos para a 13ª lua De sangue Vai vir mais explosivo Com certeza Está vindo uma média De 4 zumbis Explosivos por noite 3 a 4 Leve para 5 Na próxima Eu queria fazer Uma base totalmente Autimizada Automatizada Para não ter que Dar um tiro só Mas acho que Vai ser difícil Eu vou botando Duas torretas aqui Se eu colocar 3 armadilhas De 9mm Aqui em cima Dando tiro para lá Mata geral Né Pois é Enfim É isso galera A base aqui Está inteira Segurou Até mesmo O que tinha De concreto Segurou Não, não segurou não Só que era aço E olha só Repare galera Que onde ele explodiu O dano maior Foi na Em cima E dos lados Não foi no chão Ele deu 5 mil de dano Né Ou seja Ele tirou 7 mil Do aço Mais 2 mil Do concreto E olha só Está aqui A área de explosão E destruiu Com isso O restante Das armadilhas Bom Galera Adorei a base Tem mais dica Para você me passar Me passa aí Por favor Para a próxima Lua de sangue Que é no dia 91 Agora Né Que é a 13ª E vai ter a 99 Que é a 14ª Que aí vamos ver Se a gente consegue Fazer tudo automatizado Não faz muito Bom Tudo bem galera A base está segura A base ficou boa O que importa é isso Que segurou Há uma explosão Talvez a 2 3 Eu não aguentaria Mas a gente está matando Os bichos antes de chegar Né Só que não tinha lâmina Para matar eles Na hora né Tinha só Para frente Ele explodiu E tirou Ó Mas assim No geral GG A gente sobreviveu aí A mais uma lua de sangue E tá bom cara Basta Basta segurando Né